Oi amiguinhos, meu nome é Manoel, essa é minha irmã Biela Essa é a minha irmã Biela E eu tô aqui com a minha mãe Oi amiguinhos E hoje a gente vai brincar de cabra cega Ei, já bota o vídeo Eu vou começar E a Mano vai ser a cabra cega Tem que me rodar É, aí tem que botar aqui a bunda, né, pra ela ir na frente Oi? Cadê você? Deixa eu ver Não dá pra ver nada, só dá pra ver rosa Tá bem escondidinho, né? Aham Não dá pra ver nada Não Aí tem que girar, né? É Fala cabra cega de onde você veio Fala cabra cega de onde você veio Cabra cega de onde você veio Brasil Agora é pronto, já Ah, eu tô tonta Rafaصuda Ahahahah Ahahaha izado Ahartsuda Ahah Ahahahah Vamos lá Amiga Eh Haha Ahah E Ahah E Ahah Ah Ahah Ahah Ahahahah Ahah I Ahá A Mirella chorou, entendeu? Por causa que a mão não pegou ela E ela ficou chorando porque ela não queria ser pega Mas faz o que, né? Brincadeira, mas aí como ela é bebezinha Aí ela não entende A Mirella, como é que é? Cabra cega de novo Você vê Então vem buscar Ai, será que ela vai me pegar? Será? Será que ela vai me pegar? Eu já peguei você! Eu já peguei! Você me pegou? Ela te trollou, falou só pra você parar ela, ela conseguiu te segurar. Vê, mãe! Eu já peguei! De onde eu fui? Lá da barriga da minha mãe. Cadê? Tô ouvindo um barulho de cadeira. Tô ouvindo um barulho aqui, ó. É a Malu! A Malu? Sim. Ih, acho que tem alguém por aqui. Eu acho que tem alguém por aqui, porque eu tô ouvindo o som. Tô escutando o som que você sabe. Achei! Achei só pelo som. Arrastou! 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 Cadê? Ela é mesmo, Mariela? Sim. Vai, gira a Manu agora! Gira a Manu, vai! Gira, gira! Gira a Manu agora! Gira a Manu agora! Gira a Manu eüyor! Arrastou! outro lado outro lado e aí 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 porque aí e aí aí vai a de onde você veio então vai buscar tá me espionando gente esse vídeo foi muito legal me diverti muito minha mãe também a Mirela também então então amiguinhos este foi o vídeo deixe muitos likes e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aí e aí e aí e aí